Oi galera, vamos para mais uma trilha pedagógica. A nossa trilha de hoje é de português, vida de piolho, das páginas 49 a 51. Vamos lá, tenho uma interpretação de texto hoje para vocês sobre a vida de piolho. Tinha um piolho chamado Godofredo, olha só que nome interessante, Godofredo. Vamos lá, Godofredo era um piolho que ele ficava se questionando, achando se valia a pena ou não estar mordendo as cabecinhas por aí. Se valia realmente a pena. Então ele usava uma frase que é muito conhecida, que até foi escrita por William Shakespeare, que é Morder ou não morder? Eis a questão. Olha só, esse era um piolho culto, gente. Ele era um cara cabeça, sabe? E assim, ele ficava se questionando, será que vale realmente a pena? Ele tinha outros propósitos, só que eu não vou dizer para vocês quais são não, vocês vão ter que ler para saber quais são, tá certo? Outra coisa, ele vivia dormindo em casas diferentes todos os dias, que ele vivia pulando de cabecinha em cabecinha. Cada noite ele dormia numa casa diferente, aliás, numa cabecinha diferente, né? E vocês vão ter que ver aí como é que realmente termina essa história do Godofredo, que eu não vou contar para vocês não. Vocês vão ter que ler, eu fiquei aqui morrendo de rir, viu gente? É muito interessante, Godofredo é o cara cabeça, ou, quero dizer, um piolho cabeça. Ele pensa muito, ele é culto, gente, muito culto. Ele sabe muito das coisas. Então, presta bem atenção, ler. Se não conseguir entender, ler novamente, porque às vezes a gente precisa ler duas, três vezes para poder entender o texto bem direitinho, tá certo? Tem aí a página 51, onde vocês vão responder, vão fazer uma interpretação do texto, tá certo? Bem direitinho, preste atenção em tudo que você leu para poder responder. Tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido e presta bem atenção na historinha do Godofredo, tá ok? Beijo para vocês, meus amores, e até a próxima. Tchau, tchau!